Pessoal, nós estamos assinando aqui hoje na Câmara Federal, estou aqui no plenário, e nós estamos dando uma assinatura aqui para a quebra do sigilo bancado do ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, e da diretoria da Vale. Eu disse para vocês que nós não vamos deixar essa comissão parlamentar de inquérito terminar em pizza, por mais que a Vale queira e a Turvisude. Eu vou fazer a assinatura aqui, foi um requerimento meu da Áurea Carolina, aprovado por unanimidade dentro da CPI, que é comandada também pelo deputado Júlio Delgado. Então vamos lá nas assinaturas. Essa aqui, Paulo, é do Fábio Schwarzman e da diretoria. Está assinado e esperamos agora que não haja por parte do Supremo negativo, no sentido que eles nos forneçam o dado. Fazendo essa quebra do sigilo, nós vamos saber para quem que eles mandaram o e-mail, no dia, inclusive, que a barragem se rompeu, se teve telefonema entre eles, vamos ver se viram o bancário. Eles ganham muito, mas pode ser que tenham ganhado mais. Vamos verificar direitinho. Isso aqui nós vamos mandar também para a Força Tarefa, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Estadual. Ok? Sempre na luta. CPI vai dar o que tiver que dar, nós vamos investigar.